Olá, eu sou o médico gastroenterologista, doutor Francisco Carlos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta é um exame que nós analisamos o esôfago, o estômago e a parte proximal do dodeno, que é a parte do intestino delgado. Para que serve um exame de endoscopia digestiva alta? Pacientes que têm sintomas do andar superior do abdômen, como dor epigástrica, azia, dificuldade para deglutição e sintomas relacionados com perda de sangue, como vômito com sangue ou sangue escuro nas fezes. O exame é realizado com a introdução de um tubo flexível com uma microcâmera na ponta e uma luz. Essas imagens são captadas e transferidas para o monitor e o médico vai examinar as imagens obtidas do seu exame. Hoje em dia é muito comum as pessoas perguntarem e que tem a relação das gastrites em si com a pesquisa de uma bactéria que fica no estômago. Essa bactéria se chama ericobacter pylori e ela é responsável em alguns pacientes, nem todos, por desenvolverem doenças ulcerosas gástricas e dor adenais e o mais temido de todos, o câncer de estômago. O exame realmente é um exame inócuo com relação aos riscos e complicações. É claro que a gente faz uma sedação para o paciente ficar relaxado e confortável durante o exame, onde o médico poderá analisar com tranquilidade toda a sua mucosa do seu estômago. A gente preconiza que o paciente sempre venha acompanhado, porque, como eu falei anteriormente, a gente realiza o exame sob sedação e depois do procedimento você não poderá dirigir ou operar máquinas. O exame dura geralmente 15 a 20 minutos, dependendo da sua complexidade também. Alguns exames são realizados em até um tempo de 10 minutos. Então, fica a dica. Procure sempre seu médico gastroenterologista e tire suas dúvidas.